O prédio dos Juizados Unificados de Cuiabá está em adiantado estágio de construção e a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Helena Póvoas, visitou o local que depois de pronto vai garantir conforto aos usuários e economia ao judiciário. Teremos aqui centralizado o cível, criminal, ambiental, enfim, estarão todas eles abrigados neste único prédio que estará dando ao mesmo tempo conforto ao usuário e praticidade ao judicionário. Além do que, economia muito grande ao Poder Judiciário. Depois de pronto, vai abrigar dois juizados criminais, oito juizados cíveis, o Juvan, o Sejuski e também a turma recursal. O diretor do Fórum de Cuiabá, o juiz Lídio Modesto da Silva Filho, explica outro fator importante, a proximidade que o novo prédio terá do Fórum da Capital. A gente pretende fazer uma união dos dois prédios, das duas unidades, isso facilitará com que os processos deles sejam mais rápidos. Para o advogado que também trabalha na área de juizados especiais, que estão nossos clientes externos, também irá facilitar o trabalho, porque terão que se deslocar de seus escritórios para um único prédio para resolver todas as questões afetadas juizadas. Obrigado. Obrigado.